Voltamos já pessoal! Não saiam daí, é rapidinho! Acelera DJ Ney! Miau! Estamos aqui na Única Telecom, agente autorizado Claro Empresas e Embratel. Atendendo as necessidades de telefonia celular e fixa de sua empresa. Escolhemos a melhor solução de acordo com as reais necessidades de sua empresa. Proporcionando tranquilidade e principalmente economia. Temos uma equipe de consultores confiáveis e competentes. Nosso grande diferencial é a atuação ética e responsável. Pós-venda é uma de nossas marcas. Aproveite a tarifa mais agressiva do mercado. De 22 a 28 centavos o minuto para qualquer ligação local. Faça sua análise de custos de telefonia sem compromissos. Vamos até sua empresa e demonstramos que ela pode fazer muito mais gastando bem menos. Única Telecom, sindônimo de economia. Endereço? Avenida Washington Luiz 633. O site é o www.unicatelecom.com.br. Redução de custos sempre é bem-vindo. Ligue já 3418 7617. Então, vem pra cá economizar. Hipermotos multimarcas. Hipermotos multimarcas. O nome já diz tudo. Hiperqualidade, hiperatendimento, hiperpreço. Antes de comprar ou trocar sua moto, fale com a gente. Aqui é hiper mais barato. Valorizamos sua moto na troca e temos a menor parcela do mercado. Hiperpromoção super especial. Honda Twister 250, ano 2007, cor amarela. Sem entrada, mais 48 parcelas de 307 reais apenas. E PVA 2010, o capacete é na hiperfaixa. Isso mesmo. Endereço? Rua 7 de setembro, 397 Centro, Sorocaba. Faça seu cadastro por telefone. Ligue já 153211 6640. Vem pra cá. Flávio Martelinho de Ouro. A arte de desamassar o seu carro sem danificar a pintura. Através de um sistema artesanal de funilaria. Economia, originalidade, rapidez e qualidade. Fazemos também polimentos, cristalização, higienização interna e hidratação de bancos de couro. Preserve a originalidade de seu carro e gaste bem menos. Faça seu orçamento sem compromisso. Rua Bolívar, número 113, Travessa da Washington Luiz, Jardim América, Sorocaba. Ligue já 1521040017. Fábio Martelinho de Ouro. Vem! Hamilton Moto Aventura Esporte e Turismo. Sensualíssima Mulher Gata Aventura. Quem são os patinadores desse nosso bloco? Miau! Nossos amigos e colaboradores deste bloco, Hamilton. Moto Forte. Concessionária Yamaha Sorocaba. Única. Agente autorizado, Clara Empresas e Empratel. Sonho e Viu. Engenharia de fundações. 40 anos de tradição. Moto Fácil. Concessionária Motos Amazonas. Miau! Continuamos em São Miguel Acanjo com o Super Motocross. Adrenalina e muita emoção. Miau! Acelera, DJ Ney! Acelera, DJ Ney! Acelera! Acelera, DJ Ney! Amigo Tomoto Aventura São Miguel Arcanjo Estamos aqui com a família Zene Essa família vencedora Primeira prova, ganhou três categorias É isso, é isso, velho? Com certeza, é A gente veio aqui mais pela festa que acontece todo ano O povo maravilhoso, acolhedor Sempre é muito bom estar presente Nesses eventos aí que estão acontecendo todos os anos E é um calendário da cidade já E o Rafael venceu na categoria dele Eu venci na minha e o Gabriel na dele E pra encerrar a gente correu os três juntos Meus dois filhos e eu Aí o Gabriel é o segundo, o Rafael é o terceiro E essa não é a minha categoria Eu só vim em três, vim em xerrido, fiz quinto ainda Foi maravilhoso fazer um pod Vem, fala pra mim, você que é o paizão Qual é a receita dessa família de sucesso? A receita é trabalho, acreditar no esporte E colocar a molecada no esporte Eu tô realizado, graças a Deus De ter colocado meus filhos no esporte E tá sempre do meu lado Isso não tem dinheiro que pague É verdade, velho, parabéns, viu? Parabéns Muito linda as provas de hoje Na categoria Vamos falar aqui com o Gabriel Gabriel, fala pra mim Essa vitória maravilhosa Nas últimas voltas Então, no começo da corrida Eu larguei muito mal Acabou não me ajudando muito Tive um pouco de dificuldade pra passar O meu adversário magrão Mas no final acabou dando tudo certo Fiz a segunda posição Parabéns, Gabriel, parabéns Outro aqui, o Rafael Essa fera que semana passada Estou vendo todo o terreiro Correio de Pilar Rafael, novamente vitória Graças a Deus Mais uma vitória Isso é... Vendi muito trabalho Estou trabalhando bastante Estava fazendo uma pré-temporada Nos Estados Unidos E... Então, estou treinando bastante Estou procurando correr Todos os fins de semana O máximo de corrida possível Pra... Quero atingir o meu foco Que é o Campeonato Brasileiro É isso aí, pessoal Pessoal, temos orgulho De estar aqui com a família ZN Rafael, veinho e Gabriel Hamilton Moto Aventura Pilar do Sul A luta continua Com gostinho de Quero Mais Ficamos por aqui, pessoal Mande suas sugestões de matéria Pra Roll de DJ Ney Hamilton Moto Aventura Arroba Hotmail.com Foi na telinha, meu diretor Sucesso para o seu evento Volta pra gente, Mulher Gata Aventura Contrate a equipe de DJs Hamilton Moto Aventura Faça a diferença, miau Paixão, emoção e alegria em sua festa Ligue 8810-0001 Repete DJ 8810-0001 Quarta-feira tem representação deste programa Canal 16, NET Procaba Canal 23, Jundiaí E Canal 3, Supermíria Votorantim Às 20 horas e 30 minutos Assista nosso programa pelo YouTube também É só digitar Hamilton Moto Aventura Agradecimentos especiais Ao Runa Class e a GP Som e Luz Pessoal, fiquem com Deus E a luta continua Miau Miau E a luta continua plank de